Faz Deus, tudo bem? Respondendo a pergunta que a irmãzinha fez aí, você pode ter duas semibreves pontuadas dentro do compasso 12 por 4? Pode, porque a unidade de movimento, que é um terço, é a semínima, ela vale um terço de tempo. Então eu expliquei, ela vale um terço de tempo, porque pra ter a nota de um tempo eu preciso de três dela. A nota que vale um tempo composto, no caso, é a mínima pontuada. A nota que vale dois tempos, é a semibreve pontuada. E a nota que vale quatro tempos composto, é a breve. Entendeu? Aí ela vai valer quatro tempos, tudo isso daqui é composto. Então pode sim ter duas semibreves dentro desse compasso, quaternário composto, né? Porque aí eu vou precisar de quatro mínimas, tá? Porque é quaternário, né? Então a unidade de tempo dela eu preciso de quatro mínimas, ou pontuada, ou também eu posso ter duas semibreves pontuadas dentro do compasso. Porque a semibreve aqui tá valendo dois tempos, né? Dois tempos nessa, dois tempos nessa, dá os quatro tempos aqui composto. E a nota que vai valer quatro tempos, que é a unidade de compasso, é a breve pontuada. Tá bom? Se vocês não entenderam, põe aí embaixo que eu respondo de novo.